Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, já dando esclarecimentos aqui pra vocês, ontem o meu canal foi hackeado, hackearam, postaram vídeos e por aí foi, quem acompanhou o canal, acompanha o canal, sabe do que eu estou falando, mas eu não fiquei preocupado em momento algum, mesmo não sabendo nada, não sabendo como recuperar. A noite eu falei com a minha esposa e ela disse, pá, vai ser ruim recuperar, né? Eu disse pra ela o seguinte, se tiver que recuperar, eu vou recuperar, se for da vontade de Deus, eu vou recuperar o canal, se não for, abrimos outro e ponto final, bola pra frente, porque nós cremos em Deus. E graças a ele, hoje conseguimos recuperar, mesmo sem saber nada. Eu tenho relatos, se você for no YouTube procurar, tem youtubers grandes, que demoraram mais de uma semana ou até um mês pra recuperar o canal. Deixa eu trancar o volume aqui, pra recuperar o canal. Mas nós estamos aqui e as denúncias, elas vão continuar. Porque cremos naquele que nos deu a vida. Cremos que aquele que criou os céus e a terra estará à nossa frente, independente do que aconteça. Deus, ele é bom em todos os momentos. E falando em Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre... O Deus da Universal, né? O Deus da Universal, nós sabemos que é Edir Macedo, o Deus para alguns. E hoje é quinta-feira, dia daquela reunião que todo mundo espera, todo mundo aguarda. Vamos então ler? Vamos ler? Quer ler comigo, gente? E eu quero que você compartilhe. Macedão está em Portugal viajando. Viajando. Olá, Marcelo Roque. Hoje a cachaça foi com o velhote Macedo. E durou uma hora e dez minutos. Ele ainda está em Portugal passeando. O Macedo falou que tudo começa no pensamento. Tanto para o mal ou para o bem. O diabo que coloca os maus pensamentos. Verdade, Macedo. O diabo que fez você pensar em usar o dinheiro que o povo dá, pensando o que é para a obra de Deus, para você comprar os seus bens e ficar bilionário. O Macedo perguntou para os pastores. Quem te obrigou a pregar o evangelho? Uma coisa que, dentro da Universal, se prega o evangelho. Pode chamar de qualquer coisa, menos de evangelho. Macedo, fomos enganados, diz o pastor de Aquino. Pensamos que era para pregar o evangelho. Mas, na empresa Universal, é para arrecadar dinheiro para manter os seus luxos. O Macedo falou que quem nos chamou foi o Espírito Santo. Mentira, Macedo. É o pastor que convence os jovens que é de Deus. Que é Deus que está chamando para fazer a obra de Deus. E, se o jovem não fizer, está desagradando a Deus. Que temos que ser grato pelo que Deus fez por nós. Aí cai no golpe ou a lavagem cerebral. Ele falou para as esposas. Se o pastor cair, culpa é dela que não orou. Então, se o pastor cair financeiramente, é culpa da esposa, né? Macedo, isso é um absurdo. A culpa é da própria pessoa que não vigiou e caiu. Está vendo como você ensina tudo errado? Então, aqui no caso... Aqui em cima, quando fala cair, então... É que eu não tinha lido ainda. Eu sempre digo para vocês, não li ainda. Eu achei que estava falando sobre queda de dinheiro. Mas não, está caindo sobre queda mesmo. Queda espiritual. Então, a culpa é da esposa. Se o pastor cair. Olha só. Está vendo como você ensina tudo errado, seu velho? Ele falou que a igreja não é um negócio. Será mesmo? Para você foi um grande negócio, Macedo. Você ficou bilionário. Para quem não tinha dinheiro nem para comida, a Esther Songamunga reclamou e você pegou a Bíblia e foi cobrar de Deus. Foi um grande negócio. Ou não? Ele falou que só em olhar uma mulher bonita já caiu. Macedo, se olhar como você olha, cobiçando ela, aliás, eu sei de um fetiche seu de mandar as esposas massagear os seus pés. Comente aí se você sabia desse fetiche de Edir Macedo. Ai, ai, ai. Eu sei, Macedo. Não sei se ainda continua pedindo. Até o Cloclo já fez massagem nos seus pés. Ai, ai, ai. Cloclo, cloclo, cloclo. Você fazendo massagenzinha no pé do Macedo? Ai, ai, ai. Ele falou que quando Deus o chamou, ele era um bode. Macedo, você era um bode novo e pobre. Agora você é um bode velho e rico. Para ver como os pastores já estão acordando, né gente? Para ver como os pastores estão acordando. Macedo, ele falou de novo do bispo José, que estava falando mal do estadual. Macedo, você perdoou ele ou não perdoou, Macedo? É, o Macedo não perdoa, gente. Porque quem perdoa não fica, né? Não fica naquela coisa falando toda a vida. Afinal, Macedo, você perdoou o bispo José ou não perdoou? Quem perdoa não fica falando para sempre. Ele chamou a atenção de uma esposa que estava dormindo na reunião. Perguntou para ela se queria um travesseiro. E que ela estava com problemas. Bom, nós sabemos que as esposas e pastores da Universal trabalham muito. Muito, mas muito mesmo. Porque a direção não perdoa em momento algum. É 24 horas de cobrança. Tem isso, tem evento, tem aquilo, tem dinheiro, tem tudo. E provavelmente essa coitada, essa esposa estava com a fadiga lá nas alturas e acabou não conseguindo ficar acordada. Você é ridículo, Macedo, expondo ela para o Brasil. Isso é assédio moral. E você se acha no direito de fazer isso com os outros. Você é ridículo. Se fosse minha esposa, você ia ver. Já vou meter o pé mesmo esse ano. Depois falou no final da fogueira santa, que é para ganhar almas e não dinheiro. Aham, sim. Ah, e ele falou, quem é filho de Deus ou quem quer ser, tem que sacrificar. Então, se você quer ser filho de Deus, ouça o que o Macedo disse. Você tem que dar dinheiro. Você tem que pegar todo o seu salário. Você tem que vender a sua casa. Você tem que fazer tudo. Porque o Macedo disse, se você não fazer, se você não sacrificar, você não é filho de Deus. Macedo, para que então dar todo o dinheiro na igreja de seis em seis meses? Ou vender seus bens? Só é filho de Deus para você, Macedo. Quem dá tudo na sua empresa universal. Deus te abençoe muito, meu amigo Marcelo Roque. Bom, está aí. Mais uma reunião. A reunião de Edir Macedo com o fetiche. O fetiche do Macedo, segundo o pastor aqui, é que ele pegasse as esposas para fazer massagenzinha no seu pezinho. Ai, ai, ai. Você sabia disso, pessoal? Comente aqui, por favor, se você sabia. E mais uma vez, eu quero falar sobre o hackeamento aí do canal. E agradecer a você que mandou mensagem para mim. Que estava acompanhando o canal ontem. Enquanto as pessoas que hackearam, postavam vídeos. Você ia lá e comentava. Muitos estranharam o que eu estava publicando, mas viram que não era eu. Eu também publiquei lá com o meu canal secundário. Inclusive, pessoal, é muito importante que você se inscreva no canal secundário. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se disso sempre. Deus é bom em todos os momentos. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.